Música Alcides Braga é o presidente da Anfir, a associação que representa os fabricantes de implementos rodoviários. Alcides, qual a expectativa da entidade para 2014? Bem, nós estamos agora trabalhando com uma perspectiva de um número menor do que 2013. Nós elencamos algumas condições que esse ano a gente não vai ter, em relação ao que houve ano passado. Então, tanto na linha leve quanto na linha pesada, a gente trabalha com alguma coisa em torno de 10%, quase 11% no pesado. No leve, talvez uma queda menor do que 5%, mas um número geral em torno de 5% a 6% inferior a 2013. E a Anfávia está com uma expectativa positiva para caminhões. Por que essa diferença? Olha, eu não tenho essa convicção dessa posição da Anfávia, mas nós tivemos em janeiro já um resultado negativo nas duas frentes. O caminhão e o nosso setor teve redução. A redução foi muito parecida, na casa de 10%, janeiro contra janeiro. Então, pode ser que haja alguma perspectiva em termos de infraestrutura, dos leilões, de coisas que possam afetar essa posição. Mas nós vemos um aumento nas taxas de BNDES, uma redução na participação do banco nos financiamentos. Então, a posição da Anfíria é uma posição individual. Nós tentamos enxergar o que nós estamos captando do nosso cliente, da nossa equipe de vendas. E entendemos que é um ano mais difícil. Quando a gente ainda estabelece uma base de comparação com um ano que, em semi-reboque, foi o nosso recorde de novo, histórico, com 70 mil produtos. Logicamente, isso também contribui para uma queda que, necessariamente, não precisa ser uma notícia ruim, já que o número anterior é muito bom. Mas, falando em percentual, nós trabalhamos com essa queda, nesse patamar. Logicamente, a nossa intenção é trabalhar para que a gente seja errado, buscar desenvolvimento de novas possibilidades e, enfim, buscar viabilizar negócios. Mas é um reflexo do que a gente está enxergando até agora. Então, é o que a gente tem que trabalhar nesse momento. Muito obrigada. Obrigada.